A Volvo está comemorando 40 anos de produção de veículos aqui no Brasil e tem novidades para o segmento de ônibus. Você quer saber? Assiste aí! Quem anda de ônibus quer conforto e tranquilidade, né? E é isso que a gente veio conferir aqui hoje na fábrica da Volvo em Curitiba. Ela acabou de entregar 65 novos ônibus para o sistema de transporte público da cidade e tem uma novidade tecnológica para melhorar a segurança. Já imaginou se o operador do sistema pudesse limitar a velocidade máxima dos ônibus em áreas de risco como escolas, hospitais e terminais? E mesmo que o motorista acelerasse, o ônibus se mantivesse na velocidade segura? Pois é exatamente isso que a Volvo desenvolveu para seus novos ônibus. As 65 novas unidades entregues para a cidade de Curitiba contam com esta novidade e muito mais. São 25 novos biarticulados que atenderão ao serviço do ligeirão Eixo Norte, junto com mais 24 articulados e 16 convencionais. Eles são equipados com o sistema de controle automático de velocidade. O serviço utiliza o GPS para identificar áreas de risco e reduzir automaticamente a velocidade dos ônibus. Quando o veículo passa por escolas, hospitais ou outras áreas críticas, a programação do sistema faz com que o ônibus fique limitado à velocidade selecionada pelo gestor da operação. Com isso, mesmo que o motorista tente acelerar, nesses pontos identificados pela cerca eletrônica, o ônibus não vai passar à velocidade programada. Esse recurso foi introduzido pela Volvo em 2018 e os resultados, segundo a fabricante, têm sido bons. No Eixo Norte do BRT, onde os veículos circulam, em um ano houve 50% de redução nas colisões com automóveis, de acordo com números da fabricante. O sistema de ônibus de Curitiba recebe, todos os dias, 1 milhão e 300 mil passageiros e ajuda a capital paranaense a manter seu posto de referência no transporte público brasileiro, com suas vias dedicadas de alta capacidade e paradas em nível, com os famosos pontos cobertos da capital do Paraná. Na cidade, a Volvo produz caminhões e ônibus há exatos 40 anos, um verdadeiro marco para o transporte rodoviário brasileiro. E depois de ver todas essas novidades para o sistema de transporte de Curitiba, a gente vai falar com o presidente da Volvo Buses do Brasil, Fabiano Todeschini, que é o nosso anfitrião. Fabiano, 40 anos de produção de Volvo no Brasil. O que isso significa para vocês? Pois é, é um orgulho para todos nós pensar que em 1979 saiu o primeiro veículo da linha e esse primeiro veículo foi um ônibus. E ao longo desses 40 anos, a Volvo foi inovando, inovando e trazendo cada vez mais segurança para o transporte de passageiros e outros transportes que nós também fazemos. Está vendo só? Enquanto você pega o seu ônibus, tem muita gente trabalhando aí no bastidor para que você tenha segurança e bem-estar no transporte. E o transporte é vida em movimento, né? E você que transporta o Brasil de verdade, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e deixa a gente muito feliz. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Aí não se esquece também de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil. Vamos encerrar? Vamos lá. Um, dois, três... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho